O delegado doutor Paulo Ferreira fala da importante prisão, onde a PM ontem cumpriu esse mandato de prisão. E o major Mocir, inclusive, agradece ao delegado sobre essa investigação e o pedido de prisão do Cleiton. A recíproca com relação à nossa co-irmã Polícia Militar é verdadeira, até porque eles estão 24 horas na cidade patrulhando e tiveram o eixo de cumprir esse mandato. Na verdade, o Cleiton já estava com prisão preventiva decretada desde os primeiros dias de junho. Um dos últimos crimes que ele praticou com a turma dele foi um assalto, inclusive de forma muito violenta, na Serra Santana, no sítio de dentro, onde ele manteve as pessoas como refém e subtraíram vários objetos. A gente também estava no encalço dele, tanto ele como os irmãos tinham comandado de prisão decretado. É mais um indivíduo tirado de circulação, ele tem vários crimes, inclusive alguns em andamento aqui na delegacia, as investigações, então ele agora encarcerado certamente responderá por esses crimes de uma forma mais célebre. A população cobra das polícias, evidentemente, que é por ação, mas a coisa tem que ser investigada, comprovada e daí o resultado. Exato, ainda em tempo de pandemia, você bem sabe, a delegacia aqui não parou de investigar, principalmente esses crimes violentos contra o patrimônio. Tanto é que, nesse período, pelo menos uns três inquéritos contra o Cleito Canella foram imprimidos à justiça, todos com pedido de prisão preventiva. Então, é de suma importância o cumprimento desse mandato de prisão, porque é um indivíduo que continua no crime. A gente, logo que chegou aqui nessa cidade, em 2015, a gente prendeu esse indivíduo, ele acessou, voltou a delinquir. Então, a gente percebe que é uma pessoa que tem que estar encarcerada, porque, caso contrário, voltará a cometer crimes e, o pior, crimes violentos.